Oi galerinha, hoje eu vou mostrar para vocês esta coleção do McLanche Feliz do Dragon Ball daqui do Japão E esta coleção contém 6 brinquedos diferentes Agora eu vou abrir o primeiro pacotinho Panfleto do McDonald's mostrando os 6 tipos de brinquedos que podem conter em cada pacotinho E este é o manual do brinquedo E este é o Vegeta adesivo E vamos enfeitar o Vegeta Está ficando cada vez mais legal Vamos terminar de colar E prontinho! Aqui está o Vegeta completo Agora eu vou apertar este botão Que vai funcionar o soco dele Atenção! Já! Já! Adorei este bonequinho Segundo pacotinho Neste pacotinho contém o Son Goku Adesivo e este acessório Agora eu vou colar o adesivo E nesta parte de trás Mostra como colar o adesivo Prontinho! Adesivos colados Olha como ficou legal este Son Goku Vamos fazer o Kamehameha Kamehameha Mais uma vez Para vocês conferirem O Kamehameha Vamos ver a potência dele Kamehameha Kamehameha Terceiro pacote Esfera do dragão Com quatro estrelinhas Vamos ligar aqui Olha só que legal É muito linda esta esfera Quarto pacotinho Quarto pacotinho Prontinho Terminei de colar Os adesivos Aqui temos Aqui temos a espada dele O braço dele O braço dele Mexe A cabeça não mexe Somente os braços E vamos para a quinta surpresa Uau Olha que legal É o dragão Shenlong E ele está em posse das sete esferas Vamos ligar para ver o que ele faz Olha que legal Acendeu a luz das sete esferas Uau Com a luz acesa das esferas Dá para a gente ver as estrelinhas A esfera com uma estrela Duas estrelas Três Quatro Cinco Seis E com sete estrelas É muito legal este Shenlong Cheio de detalhes Olha Adorei Adorei Vamos abrir O último brinquedo surpresa Aaaaah Peguei repetido Que peninha E esses brinquedos Do McDonald's Feliz Daqui do Japão São todos surpresas Não dá para você escolher Eu vou colar agora O adesivo Tram Pronto Este é o Trunks Que eu já mostrei Para vocês E temos aqui Dois Trunks Do futuro Dois não Um só Eu sou verdadeiro Trunks Não Sou eu Sou eu 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 Você é uma farsa É você que é meu clone Então vamos batalhar Eu não disse que ele é uma farsa Hahaha Ai que dor de cabeça É uma pena que eu não consegui tirar os seis brinquedos do Dragon Ball Eu vou deixar aqui embaixo Eu vou deixar aqui embaixo a foto do brinquedinho que faltou E aqui estão os seis brinquedinhos surpresa da coleção do Mclunche Feliz do Dragon Ball Se vocês gostaram do vídeo Deixe o like para ajudar o canal Para assistir mais vídeos legais clique deste lado E se você é novo no canal clique aqui no Pikachu para se inscrever Muito obrigado por assistirem Até os próximos vídeos Tchau tchau Kame Ha Aaaaaaah!